No nosso último episódio, não fomos muito bem no Brasileirão, tivemos algumas partidas aí bem críticas, porém classificados aí para a Libertadores fase de mata-mata. Vamos agora para o jogo contra o Libertar, ver se o Grêmio vai sair campeão. No Tag Foot de volta galera, vamos então para mais um vídeo do nosso Rumo ao Estrelato, sem mais delongas. Já estou atrasado para lançar esse vídeo aqui para vocês, então vamos meter ele de uma vez aqui, para a gente não atrasar o envio. Hoje vai ser poucas partidas porque eu quero postar esse vídeo ainda hoje, que é quinta-feira dia 18, então já é 7h30, eu tenho que gravar, editar. E postar para vocês, quero postar? Mano, ah velho, não sei se vai ser uma boa postar hoje, porque hoje tem jogo do Mengão ainda, não sei se o pessoal vai assistir aqui, mas vou tentar, mano, vou tentar postar aí antes das 9h, beleza? Então bora para o vídeo, vamos que vamos, Grêmio libertar, vamos Grêmio, vamos Grêmio, vamos NoTag, vamos lá Marlon. Olha aí, vai NoTag, vai NoTag. Verdade, meu nome está... Opa! Lá vai Marlon. Eita, nós. Mano, minha face, eu voltei com o cabelo anterior, porque o cabelo azul mais claro tinha... Ih, rapaz! Mas o cabelo novo ficou meio zoado, cara. Então eu deixei com o cabelo roxo de novo, beleza? Eu só vou ter que alterar o nome ali que eu deixei NoTag, e é Marlon, né? NoTag é só na camiseta, então só isso aqui a gente vai ter que alterar ali depois. Por enquanto é isso aí. Vamos lá, toca a bola aqui. Marlon. Vamos, Marlon! Vamos, Marlon! Olha o Marlon! Arrancou legal! Vai bater daí! Vamos! Vamos que é isso aí, velho. Metemos pressão. Na verdade, o cabelo não está tão ruim, não, cara. Ele só está um azul mais forte, na real, né? É, um roxo. Vamos lá para o Marlon. Marlon! Ai! Boa! Boa! Isso aí! A gente tem pedido aqui, vai! Não tomo mais! Ai, ai, ai! Que bolão! Vai, já lança! Ai, não acredito! A gente está em casa, não podemos perder. Nossa, velho! Que isso! Que bolão, velho! Vamos lá! Olha que tem cara aqui vindo, hein! Tem cara vindo a marcação. Sai, maluco! Sai, maluco! Olha o Marlon! Vamos, Noteg! Vai, Marlon! Corta para dentro! Que bolão! Vai chutar! Não deu! Caramba, velho! Vai ser um golaço, mano! Que isso, irmão! Vamos lá, escanteio para o Libertar. Termina primeiro tempo. Termina primeiro tempo. Termina primeiro tempo. Bica essa bola daí, gurizada! Bica! Não deixa! Boa! Vanderlei, né? Vou bicar essa bola daqui. Boa! Tá bom? Primeiro tempo! Zero a zero! Tranquilo! Confiante! Sereno! Vamos que vamos! Foi! Lançou ali! Pro Marlon Noteg! Não chegamos nela! Vai sair! Não saiu, cara! Bah, emitiu! Boa! Que bolão! Vai, Marlon! Arrebata! Ai, mano! Que droga! Não tô ganhando nenhuma no corpo, velho! Vou ter que arrumar minha habilidade ali, não é possível! Tem alguma coisa errada! Boa! Boa! Ai, muito fraco o chute, cara! Que isso? Que chute foi esse, mano? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Aqui na areia a gente tem que ganhar essa partida! Vai, Marlon! Já lançou! Não deu muito certo! Mas é a nossa! Não inventa de nos tirar, Renato! Não inventa de nos tirar! Isso aí! Isso! Boa! Aí! Ah! Errou, velho! Nossa! Nossa senhora! Aí! Deu ruim, né? Aí! Complica! Pega a bola! Não! Caramba! Jurei que eles iam... Nossa, cara! Que cagaço! Isso é um cagaço que chama! Tá maluco! 79 minutos! Será que dá pra fazer um gol ainda? Será, senhor? Ah! Ih, vai em nossa bola! Foi! Boa! Arranca! Vai, Marlon! Ai! Pênalti! Nem pênalti, cara! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Ah! Ah! Na moral, velho! Na moral, mano! Olha a oportunidade que eu perdi! Eu podia ter cortado! Ah! É complicado, mano! Dá um nervosismo na hora! O cara não sabe o que fazer! Pode tocar aqui pra área! Vai, Marlon! Porra! Não acredito, cara! Que não entrou, velho! Mentira, velho! Caramba, cara! Vamos fazer esse gol! Vamos! Vamos! Eita! Nossa! Aqui! Toca aqui! Aqui pra mim! Vai, Marlon! Vai, Marlon! Ai, caramba, mano! Demorei demais, cara! Pega essa bola! Pega essa bolinha! Ah! Vai terminar o jogo! Não vai, não! Temos jogo ainda! Temos jogo ainda pela frente! Meu Deus, Cebolinha! Tu tá visgo, mano! Tu tá visgo, velho! Não! Ô, Cebola! Ah! Caramba, Cebolinha! Ô, Cebolinha! Pelo amor de Deus! Viajou, mano! Ah, na moral, cara! Ah, na moral, Cebolinha! Deixa eu ver minhas habilidades aqui! Porque... Eita! Tem grenal agora! Eita que tem grenal! Eita que tem grenal! Vai começar a... Óbvio, ficar fora do grenal daí! Estão ficando loucos na cabeça, né? Ah, deixa eu ver minhas habilidades! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Não me disse que travou o jogo! Ah, não, não é! Eita! Olha isso, mano! Mandando papo aí, ó! Enfrentar o Internacional é sim uma coisa especial, mas não é motivo para ficarem apreensivos! Temos potencial para levar essa vitória! Ih, deu papo, hein! Deu papo, hein! Tá, deixa eu voltar lá, mano! Deixa eu voltar que eu quero arrumar minha habilidade, por favor! Carreira? Não, não... Ahn... É treino, né? Onde é que é, mano? Base de dados? Não? Caramba, esqueci onde é que é treino aqui! Caramba, tô cego! Resistência? Eu botei mais resistência! Eu acho que eu vou botar mais em força, na real! Velocidade... Cara, defesa? Sei lá, mano! Mano, o drible... Não é necessidade agora, na verdade, né? Acho que seria mais isso aqui, ó! O passe... Tá... Passe e chute, né, velho? Velocidade... Cara... Velocidade também é um elemento importante, né? Cara, eu acho que é isso aqui, por enquanto, na moral... Vamos ver assim... No que vai dar... Acho que assim já vai dar um grau... Vamos pro jogo, então! Grenal! É, mano... Agora o bicho vai pegar... Vai começar o jogo! E é no beira-rio, mano! Grenal é importante aí pra gente ganhar, hein? Muito importante ganhar esse Grenal! Vamos que vamos! É Grenal, cara! Pelo amor de Deus, cara! Grenal é outro lance de jogo! Ah, fazer gol no clássico, velho! Já pensou fazer gol no Grenal, mano! Ah, vai ser um sonho realizado! Fazer gol no... No Grenal, velho! Aí sim, mano! Vamos que vamos! Vamos lá, cara! Será que a gente vai desencantar? Foi! Foi! Vamos, Marlon! Ah, acredite nos seus sonhos! Acredite nos seus sonhos! Eita! Que bagunça é aquela, mano? Boa! Isso aí, time! Que isso? Que lançamento foi esse? Boa! Isso aí! Vai que deu jogo! Deu jogo! Deu jogo! Deu jogo, mano! Oh, Alisson! Tá viajando aí, velho! Rasga ele! Foi na bola, hein! Fomos na bola! Pode tocar em mim! Pode tocar em mim! Só toca certo, né? Por favor! Queremos que vocês toquem certo! Vamos, time! Aí, hein! Aí, hein! Aí eu vi jogo! Aí eu não vi, né, cara? Tinha visto, mas depois não vi! Aí fica complicado! Aí, aí, aí! Toca! Boa! Já vou pegar na tabela! Foi! Vai, Mardon! Vai, Mardon! Meu Deus, cara! Eu tô perdendo pra todo mundo! Isso que eu aumentei minha força lá, cara! Ah, parou, mano! Isso aí tá mentiroso! Tá mentiroso já! Olha lá! Deu certo o lançamento! Ah, não! Velho! Pode ter entrado mais! Essa câmera me confunde, velho! Eu não enxergo direito! Ah, na moral, mano! Se eu soube que eu tava tão livre! Caramba! Que chute horroroso! Pode tocar! Ah, tocou mal! Mano, toca pra mim! Azar! Azar! Azar os guri! Ah, só alto não, né, cara? O que ele fez, mano? Falta de novo! E é nossa bola! Não tira a gente, Papai Renato! Não tira a gente! Faz o gol de falta! Ou toca pra gente aqui! Tu que sabe! Vamos! Gol! É do Grêmio, meus amigos! Sobe o hino! Fala, sobe o hino! Fala, sobe o hino! Fala, sobe o hino! Ah, moleque! Respeito imortal fazendo a festa no Beira Rio! Meu Deus do céu! No ângulo! Joga a Luba! Joga a Luba! Goleiro! Que bucha, irmão! Cara, narração é com o Nando Soft! Vai estar o link na descrição! Quem quiser botar a narração do Nando Soft aí é só entrar em contato com ele! O cara manja muito! Ficou da hora esse Sobe o hino aí! Não foi eu que botei na edição, não, cara! Esse aqui é do... Botei no patch! Narração do Nando Soft! Tá na hora demais! Tá na hora demais! Vamos, time! Nossa! Ô, meu! Botaram muita marcação na gente, na moral! Olha isso aqui no hotel normal! Ah! Tiraram! Caramba! Botaram muita marcação em cima da gente, velho! Ah! Substituíram! Ah! Não! Substituíram a gente! Aí viajaram, mano! Queria ter jogado até o final, velho! Ah! Ô, Renato! Ah! Não! Tomaram um gol ainda pra esses loucos, mano! Sobe o hino! Ah, não! 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 Joga a luz! Na moral, velho! Bola pro fundo do gol! Pelo amor de Deus! Erraram demais aí, ô, time! Pensei que a gente ia ganhar uma agora, velho! Vamos, time! Vamos ganhar isso aqui! Ah! Deu na cabeça do louco ainda! Larguei de mão! Vamos tomar banho, velho! Ah, é! Vai tomar uma virada assim! Ah, é! Tá louco! Acabou o seu juiz! 96! 97! 98! Ah! Parou de mentira! Tá louco, velho! 100 minutos! Ah, rapaz! E o árbitro encerra o jogo! 1x1, cara! Ah, mano! Isso aqui tinha que ganhar esse clássico! Mano, a gente tá muito mal, velho! Nossa, 10 pontos! Que isso! Que horror! Vamos começar no banco nessa partida! Então vamos pular essa partida! Já que a gente vai começar no banco! Empatamos 2x2! Que beleza, né? Vamos ver se a gente vai começar jogando! Na próxima! Ih, já vai abrir o mercado de transferências ainda, hein? Ahn... Vai começar a partida! Agora sim, hein? Agora eu vi, cara! Contra o Palmeiras! Ah, aí ferrou! Mas vamos mostrar nosso futebol, cara! Vamos voltar a marcar! Vamos desencantar aí! Vamos, time! Que agora é contra o Palmeiras, velho! E vamos mostrar aí o nosso potencial! Vamos, Grêmio! Vamos, Marlon! Vamos ganhar esse jogo, velho! Foi! Foi! Lançou ali! Vai, Marlon! Vai, Marlon! Ah, não entra, cara! Também só foi minha, né? Pra gente ter tocado pro cara ali do lado! Foi! Toca pra nós! Toca pra nós! Foi! É o nosso momento! Opa! Caramba, mano! Tá cego, Marlon! É lá no Thiago Neves, cara! Boa! Lança! Lança aí, velho! Ai! Dei um corte! Boa! Corre, Marlon! Corre, Marlon! Boa! De canhota! Na trave! Meu... Não saiu! Meu Deus do céu, cara! Que... Que isso aí, meu amigo! Que isso! Caramba, mano! Ah, bota aqui pra área, mano! Bota aqui pra área! Tô nem aí! Foi! Aff! Aí, 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 aí! Caramba, mano! Boa! Boa! Pode voltar! Por que eu não volto, cara? Que bolão! Isso aí! Isso aí! Ai, ai, ai! E vai terminar mais o jogo... Cara, a gente só empata! A gente só empata! Foi! Aff! Ah, acabou! Mais um empate! É, o Marlon vai ter que dar uma evoluída aí, cara! Vai ter que dar uma evoluída... Se quiser aí, dar uma... Se quiser começar a fazer gol, velho! Maluco! Doze pontos! Que horror! Que horror! Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês gostem! Deixem like! Por mais que a gente tenha empatado... Em breve teremos mais Libertadores aqui! Deixa eu até ver como é que tá o nosso calendário aqui! Aham! Vai ter a janela de transferências! Depois ali, Curitiba, Flamengo... Atleta de Goi Lace, Bahia... E depois aí, o Libertar! Beleza, manos? Então, o vídeo é esse! Muito obrigado aí por assistirem! Deixa o like pra fortalecer! E se inscreve no canal, se vocês não conheciam ainda! Beleza? Vamos que vamos que o Marlon ainda vai ficar top nesse Romão Estrelato! E aí, ele vai virar um baita de um jogador! Valeu! Abraço! Falou! Fui! Fui! E aí, ele vai virar um baita de um jogador! E aí, ele vai virar um baita de um jogador!